E não deixa pra depois se tu corte a balada agora Vai malandrar, rebolar, rebolar Vai malandrar, rebolar, rebolar Vai malandrar, rebolar, rebolar, rebolar Vai malandrar, rebolar, rebolar Vai malandrar, rebolar, rebolar, rebolar Vem fazendo quadradinho, rebolando um gostozinho Joga o rabetol pra mim, vai malandrar sim Vem fazendo quadradinho, rebolando um gostozinho Joga o rabetol pra mim, vem safado sim Vai malandrar, rebolar, rebolar, rebolar 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 Nós é os maloca, que as novinha gosta Vem malandra, fica, fica bunda na piroca Vem malandra, fica, fica bunda na piroca E não deixa pra depois se tu pode abalar agora Vai malandra, rebola, rebola, rebola 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 Vem fazendo quadradinho, rebolando gostosinho Joga o rabetal pra mim, vai malandradinho Vem fazendo quadradinho, rebolando gostosinho Joga o rabetal pra mim, vem safado assim Vai malandra, rebola, rebola, rebola 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 Nós é os maloca, que as novinha gosta Nós é os maloca, que as novinha gosta Vem malandra, quica, quica bunda na piroca Vai malandra, 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 vai malandra Legenda Adriana Zanotto